Unidades de saúde da Prefeitura de Vitória estão intensificando exames para diagnóstico de alterações na mucosa oral e nos lábios. É uma forma de prevenir o câncer de boca. Distribuição de kits de higiene bucal, palestras e dicas para uma boa escovação. As ações fazem parte da campanha contra o câncer de boca. É bom a gente estar tendo orientação, né, porque a gente passa o dia a dia correndo, correndo e não observa. A boa notícia é que se descoberto precocemente, o câncer de boca tem cura. Para prevenir, é bom ficar de olho nas alterações e machucadinhos que podem aparecer dentro da boca. O autoexame é importante, mas é só aqui dentro do consultório odontológico que a pessoa vai saber se corre o risco de ter alguma lesão ou até mesmo um câncer de boca. Não é isso, doutor? É sim. Aí vamos ver também se essa lesão tem mais de duas semanas. Então, por mais de duas semanas, a gente encaminha com especialistas para fazer uma biópsia, tá? E aí vamos ver o resultado do exame. A principal causa do câncer de boca é o tabagismo, tá? Então ela não fumando, bebidas alcoólicas, tá? A prótese mal adaptada dentro da boca também é uma causa. Hoje também no HPV, também, tá? É uma das causas também do câncer de boca hoje. As ações de combate ao câncer de boca acontecem aqui no Posto de Saúde de Jabur e em todas as unidades de saúde de Vitória. Na próxima sexta-feira a gente tem uma ação específica, nós vamos fazer para os idosos, que são uma população em maior risco. E também estamos oferecendo os nossos serviços. Hoje, por exemplo, nós ofertamos cerca de 640 consultas odontológicas mês. E nessas consultas também os profissionais odontólogos estão observando a língua, a boca, os lábios das pessoas para ver se elas estão com algum problema. A campanha vai até sexta-feira. Portanto, é bom se apressar para ficar em dia com a saúde. Tchau. Tchau, tchau.